Com base nisso, que são tomadas decisões depois. Entendeu? A partida não fica gravada pra você que tá jogando, mas pro GM fica. O Bruno tá jogado na partida ainda. Tá jogado na partida. É louco, cachoeira. Zolt. Zolt. Sem tank eu não tinha como ganhar, não. E ainda nem mirou. Não, ele mirou sim. Ele não mirou, não. Nesse finalzinho ele não mirou, não. Tu não viu ele mirando aí?